Um médico anestesista foi detido em Pimenta Bueno, suspeito de furtar medicamentos. Segundo as informações da polícia militar, durante a noite, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um rapaz que havia caído do forro da sala de emergência de um hospital da cidade. No local, os agentes apuraram que o homem danificou a estrutura e fugiu logo em seguida em um carro. Testemunhas passaram as características do suspeito e do veículo e os policiais encontraram o carro estacionado na Avenida Brasil. Com a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito 26 frascos de medicamentos, 5 agulhas e ainda uma seringa. Ao ser questionado, supostamente ele informou que é viciado em medicamentos, que é médico plantonista do Hospital Municipal de Rolim de Moura e se deslocou até Pimenta Bueno para comprar drogas. Ele também confessou que teria tentado furtar os medicamentos no hospital da cidade. Porém, a nossa equipe de reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde para saber mais sobre o assunto. De acordo com a secretária Simone Paz, o homem já chegou a fazer um plantão como anestesista na cidade, porém, não faz parte do quadro.